Atenção aposentados, atenção pensionistas, atenção idosos de todo o Brasil. Saíram as novas atualizações sobre a indenização no valor de 15 mil reais que a Caixa Econômica Federal vai ter que pagar. Eu vou trazer para você, beneficiário, as atualizações nesta live de hoje. Se você aí, beneficiário, gostaria de receber esses 15 mil reais, ou melhor, quer saber quem é que vai ter direito a receber, presta muita atenção e fica comigo aqui nessa live que eu vou trazer todas as informações. A Caixa Econômica Federal vai precisar pagar uma indenização para milhões e milhões e milhões de beneficiários. Indenizações no valor de 15 mil reais. Por que essa indenização vai ser paga? Quem vai receber? E quando que esse pagamento vai acontecer? O processo estava na justiça e agora nós tivemos novas atualizações. Além disso, eu quero trazer para você, aposentado, pensionista, no Boletim Informativo de hoje, atualizações e antecipação do calendário de novembro e dezembro. O Instituto Nacional do Seguro Social anunciou os novos cronogramas de pagamento com novas datas e antecipação. Então, no Boletim Informativo de hoje, falaremos sobre informações extremamente importantes. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado. Seja muito bem-vinda, minha amiga pensionista. Primeiramente, quero agradecer aqui a sua presença, sua companhia. Muito obrigado por já estar aqui sintonizado no nosso canal e muito prazer. Se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago e a minha função com esse canal é deixar você beneficiário sempre muito bem informado. Trazendo aqui informações com confiança, credibilidade, sempre informações com transparência, sempre a verdade, né? Para que você possa estar sempre ciente com tudo o que acontece no seu pagamento previdenciário e também por dentro dos seus direitos. Nós tivemos agora uma nova atualização sobre essa indenização de 15 mil reais que a Caixa Econômica Federal vai pagar para milhares, milhões, na verdade, né? Muitos milhões, quase 4 milhões de pessoas que vão ter direito, vão ter acesso a esse pagamento, tá? A informação saiu aqui no site Ache Concursos e ela diz o seguinte. Uma decisão judicial em favor dos beneficiários vem repercutindo nos últimos meses. Após o vazamento de dados de quase 4 milhões de famílias, a Caixa e a União terão que pagar indenização de 15 mil reais para cada beneficiário, além de uma multa de 40 milhões de reais. Então, olha só, 15 mil reais para cada beneficiário que teve os dados vazados. E como a gente acompanhou aqui, quase 4 milhões de beneficiários. Ou seja, a Caixa e o governo vão desembolsar agora uma grana pesada e vão encher o bolso aí de muitas famílias aqui no nosso Brasil. Então, quero trazer para você como que vai ser feito esse pagamento, quando que vai ser realizado e você vai entender também quem é que vai poder receber. Quem é que teve os dados vazados? Se você não sabe se você teve ou não dados vazados, você vai descobrir agora nessa live, tá? Outra coisa, quero trazer aqui uma informação muito importante que foi liberada, disponibilizada também pelas principais manchetes aqui, noticiários do nosso Brasil, que diz o seguinte Lei anunciada no INSS garante aposentadoria aos 40 anos e deixa CLTs em festa nesta segunda-feira. Informação, então, que foi disponibilizada na última segunda-feira. Eu quero trazer para você atualizações, então, desse pagamento, né? Desse pagamento não, aliás, dessa nova lei, dessa mudança. Como assim? Aposentadoria aos 40 anos, né? Quem é que vai conseguir se aposentar com 40 anos? Então, só para a gente recapitular aqui, eu vou fazer a introdução da abertura para que você entenda o que nós vamos acompanhar hoje, tá? Vamos começar acompanhando essa informação, que ela é mais rápida. Vou trazer para você essa nova lei que foi anunciada, que garante a aposentadoria aos 40 anos. Nós vamos entender, então, como que funciona essa aposentadoria, quem tem acesso e como se aposentar aos 40 anos, essa mudança importante, até mesmo para você que já é beneficiário da Previdência. Vamos falar, depois, então, da indenização de R$15.000,00 da Caixa Econômica Federal. E, como eu falei para você, vamos, por último, falar sobre o cronograma dos pagamentos de novembro e dezembro, com mudanças nas datas e antecipação. Vou trazer para você o calendário completo de novembro e dezembro também, tá? Vamos começar aqui a nossa live de hoje, pessoal. Presta muita atenção, uma live muito importante, então fica até o final, tá? Para começar, claro, já quero interagir com você que está me acompanhando ao vivo nesse momento. Quero saber qual que é o seu nome e de qual cidade você está me acompanhando. Por favor, deixe aqui a sua participação aqui nos comentários. Quero mandar um abraço aí para o Luiz Carlos, que está acompanhando. Valdecido Santos, Gabriel Alves, que está acompanhando a gente também aqui. Para a Cristina de Nova Tramandaí, litoral gaúcho do Rio Grande do Sul. Um abraço aí para você, Cristina Adiel. Muito obrigado, sempre presente aqui, minha querida amiga, né? Temos aqui a Maria Terezinha, que está acompanhando. Horacélia Oliveira, que também mora no Rio Grande do Sul. Eva Fátima e a Irene Isidório, que está acompanhando a gente aqui ao vivo nesse momento, tá? Vamos começar então com as informações. Quero trazer você novamente aqui para a minha tela. Informação diretamente do site TV Foco. Lei anunciada no INSS garante a aposentadoria aos 40 anos e deixe as CLTs em festa, né? Como assim? Como é que vai funcionar essa nova aposentadoria? Vamos entender? Há uma lei em circulação no INSS que garante a aposentadoria dos trabalhadores aos 40 anos de idade. Porém, ainda não passa de um projeto que necessita de aprovação para que entre em vigor e agracie muitos trabalhadores, né? O time, então, do jornal TV Foco, especializado no INSS, a partir de informações do portal da própria Câmara dos Deputados, traz à tona uma lei que atinge os trabalhos nocivos. Então, como assim? O que seria um trabalho nocivo, né? Aqueles trabalhos especiais, digamos assim, né? Que podem produzir uma série de malefícios para a vida do trabalhador, tá? Então, dentro do programa é uma série de ramificações e cada um conta com um direito específico e você precisa ficar por dentro de todas as atualizações, tá? De acordo com o próprio portal da Câmara, a Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar PLP 4223. Então, olha só, já teve a primeira aprovação, né? Nessa lei, então, que está circulando, né? Caso entre em vigor, vai reduzir a idade mínima para a aposentadoria aos trabalhadores expostos a agentes nocivos. A autoria é do deputado Alberto Fraga e segue em discussão. E essa aprovação é apenas mais um passo alcançado, né? Então, vale ressaltar aqui também que não está nada valendo ainda, né? Ela teve agora a primeira aprovação, já na primeira Câmara, já foi aprovado, vai seguir o trâmite, vai dar andamento, então vai seguir para as próximas comissões da Câmara dos Deputados. Mas é uma ótima notícia, então, saber que já na primeira comissão já foi aprovado o projeto para poder avançar, né? Vale lembrar que atualmente os trabalhadores têm o direito de se aposentar aos 55 anos, dependendo do grau de exposição em que estão trabalhando. Então, basicamente, é o seguinte, a lei permite a aposentadoria aos 55 anos. Dependendo aí do tipo de trabalho, se for muito perigoso, o aposentar, o beneficiário, o trabalhador, ele consegue ainda se aposentar um pouco antes disso, né? Mas o projeto, né, o que os parlamentares estão querendo é jogar essa idade, ao invés de 55 anos, jogar lá em 40 anos, né? Pessoal, imagina isso aqui, vai ajudar muitas pessoas, né? A deputada Giovânia de Sá, relatora do projeto, revelou que a reforma prejudicou esses trabalhadores e, por isso, é adepta a estas mudanças, né? Depois que teve a reforma da Previdência, algumas mudanças foram efetuadas, inclusive na própria aposentadoria dita por trabalho especial aí nessa questão, né? Que jogou a idade lá para os 55 anos e agora o pessoal está querendo reverter. As novas idades para a aposentadoria, então, seriam de 40, 45 e 48 anos, variando de acordo com o grau de exposição aos agentes nocivos. Então, basicamente, é o seguinte, quanto mais perigoso, mais cedo você se aposenta. Então, se você trabalha em um trabalho extremamente perigoso, você teria direito, então, de se aposentar com 40 anos. Se você trabalha mediano, né, ali mais ou menos perigoso, 45 anos. E um pouco mais leve, mas ainda dentro do perigo, 48 anos já conseguiria se aposentar. Além disso, o projeto prevê o benefício de 100% da concessão no momento da aposentadoria e não mais os 60% atuais com 2% por ano que excedesse o tempo mínimo. Então, deixaria de receber aí os 60%, né, depois que tem a concessão da aposentadoria, vai receber o valor integral, 100% do salário. Olha que importante esse projeto, pessoal. É importante também a gente compartilhar essas informações, compartilhar esse vídeo para atingir o máximo de público possível, né? Principalmente aí para os trabalhadores que trabalham com agentes nocivos que podem prejudicar a saúde de alguma maneira, né? E aí, conseguir se aposentar antes, com 40, 45 ou 48 anos de idade. Uma mudança espetacular, uma mudança gigantesca, né? Sai de 55 anos para 40, 45 ou 48 anos. Já é uma mudança drástica, uma mudança brusca e que visa aí ajudar essa nossa população, né? Beleza? Dita então a primeira informação, para você aposentado já ficar ciente dessas mudanças, mudanças que estão acontecendo, projetos que estão tramitando, né? Assuntos que estão gerando debate, né? Dentro da Câmara dos Deputados com relação ao INSS, aposentados e pensionistas, tá? Agora vamos lá. Vamos falar sobre a indenização de 15 mil reais agora para beneficiários. A Caixa Econômica Federal já tem aí essa decisão judicial, já está a favor dos beneficiários, né? Quase 4 milhões de beneficiários sofreram com o vazamento de dados e vão ter acesso agora, vão ter que receber essa indenização. A gente vai acompanhar então como é que está essa questão na justiça, se a justiça já autorizou esse pagamento, como que vai funcionar a liberação, quem que vai receber e quando que vai começar. Nós vamos entender isso agora e depois nós vamos falar sobre o cronograma, novos calendários de novembro e dezembro para você aposentado, para você pensionista. Antes eu tenho um recado bem importante, se você é beneficiário da Previdência Social, presta muita atenção. Você tem empréstimo consignado contratado? E se eu te falar que eu consigo te ajudar, você é beneficiário, reduzir os juros do seu empréstimo, reduzir o valor das parcelas e pagar mais barato no seu empréstimo. Conseguir quitar todas as suas linhas de empréstimo num tempo menor do que o previsto e pagando mais barato. Você gostaria? Então presta muita atenção. Dia 12 de novembro, terça-feira, 5h30 da tarde, estarei ao vivo aqui nesse canal. Não perca por nada, tá? Estarei ao vivo aqui nesse canal, mostrando para você beneficiar a nova turma que vai ser aberta no manual anti-endividamento com consignados. Você vai aprender a sair do endividamento e viver uma vida em paz, uma vida mais tranquila, poder pagar seus financiamentos, poder quitar seus empréstimos consignados e largar esse problema que está na sua mão. Se você quer aprender, basta participar da nossa live gratuita, dia 12 de novembro, terça-feira, 5h30 da tarde, tá? Tiago, como que eu faço para participar da live? Basta acessar aqui no nosso canal em live, ao vivo, tá? Vai lá, entra no canal no YouTube, vai ter lá, vídeo shorts ao vivo. Clica no ao vivo, último vídeo, você vai ter acesso e vai conseguir assistir essa live, vai poder participar, vai entender como que funciona o manual e adquirir, participar também para começar a mudar a sua vida de uma vez por todas, tá? Não perca essa oportunidade, eu vou te ajudar, eu quero te ajudar. Você que é aposentado, você que é pensionista, vai aprender a sair do endividamento e viver uma vida mais tranquila aí por conta dos consignados, tá? Bom, pessoal, deixa eu avisar já para você que está me acompanhando nesse momento. Nós vamos acompanhar, então, os calendários, tanto de novembro quanto de dezembro, né? Para você aposentado, com as mudanças nas datas, com antecipação e tudo mais, mas essa informação de agora, que eu vou trazer agora para você, sobre a indenização de 15 mil reais, não é especificamente para aposentados e para pensionistas, tá? Quem que vai ter direito a isso aqui? Olha só. Indenização de 15 mil reais do Auxílio Brasil tem atualização, veja as últimas notícias. Novos desdobramentos do caso do vazamento de dados de quase 4 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil foram divulgados, então, vamos entender quais são os desdobramentos, o que aconteceu, né? Uma decisão judicial em favor dos beneficiários do Auxílio Brasil vem repercutindo nos últimos meses. Após o vazamento de dados de quase 4 milhões de famílias, a Caixa e a União terão que pagar indenização de 15 mil reais para cada beneficiário, além de uma multa de 40 milhões de reais. Agora, os beneficiários do Bolsa Família, que na época ainda se chamava Auxílio Brasil, estão buscando saber quem terá direito a indenização paga pela Caixa Econômica Federal. E é claro que aqui nesse canal nós temos muitos milhares de beneficiários do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, no caso, né? que acompanham o nosso canal. Então, aqui tem notícia, tem informação para todo mundo, tá? Se você aí era, recebeu o Auxílio Brasil, hoje recebe o Bolsa Família, nós vamos falar sobre esse assunto agora, tá? Como que aconteceu o vazamento de dados do Auxílio Brasil? Até para você identificar, né? Se você teve dados vazados ou não, se você vai ter direito ou não, tá? No ano passado, ocorreu um vazamento de informações que foram posteriormente utilizadas para promover produtos, como o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, que foi lançado no mesmo mês do vazamento. No entanto, em recente decisão judicial, a qual o Instituto Sigilo considera inconstitucional, a partir de uma petição da Caixa Econômica Federal, o juiz determinou a retirada da campanha do Auxílio Brasil. Como assim? O Instituto Sigilo foi quem divulgou que a Caixa havia vazado os dados, então, dos beneficiários. E o próprio Instituto Sigilo deu uma declaração em nota oficial, falando o seguinte, abre aspas, não concordamos com a decisão e já entramos com um agravo de instrumento para reverter a retirada. A retirada da campanha do Auxílio Brasil fere os direitos constitucionais de liberdade de associação, de acesso à informação e à própria informação. Vamos lutar até o final pelo direito de todos os nossos associados e da sociedade brasileira contra a arbitrariedade e o abuso do direito de defesa. Fecha aspas, então, disse o Instituto Sigilo. Basicamente, o que seria a retirada da campanha do Auxílio Brasil? Conforme a gente pode analisar até e ver pela própria nota que o Instituto Sigilo mencionou aqui, seria uma resposta contra, então, a indenização para os beneficiários. É como se a Caixa não tivesse que pagar. O juiz federal Marco Aurélio de Mello, da Primeira Vara Cível Federal de São Paulo, afirmou que era incumbência da Caixa Econômica Federal, da Dataprev da União e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para garantir a proteção das informações dos beneficiários do Auxílio Brasil. Então, os principais pontos do caso são os seguintes. Um total de 3,7 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil foram vítimas de vazamento de dados em 2022. As informações vazadas incluíam detalhes sensíveis, como endereço completo, número de telefone, data de nascimento, valor do benefício e números de identificação, como o NIS e o CAD-SUS. Uma ação, então, foi movida pelo Instituto de Defesa da Proteção dos Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação, contra a Caixa Econômica Federal, contra a União, contra a Dataprev e também contra a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Além da exigência de indenização, o juiz determinou que um pagamento compensatório no valor de 40 milhões de reais fosse feito como reparação pelo dano moral coletivo causado. Então, olha só, o juiz determinou nessa sentença aí, né, exigiu uma indenização no valor de 15 mil reais por beneficiário e também uma multa, digamos assim, né, um danos morais de 40 milhões de reais como reparação. O juiz considerou que os réus têm a possibilidade, têm a responsabilidade de tutelar e proteger os dados fornecidos pelos cidadãos, mesmo que possam delegar a terceiros os serviços de armazenamento e hospedagem dessas informações. Então, vamos lá. A própria Caixa Econômica Federal deu uma declaração. Em resposta ao site Valor Econômico, a Caixa declarou sua intenção de recorrer da decisão, alegando que, em uma análise preliminar, não identificou vazamento de dados sob sua responsabilidade. A instituição também afirmou possuir uma infraestrutura adequada para manter a integridade da sua base de dados e garantir a segurança dos sistemas do Cadastro Único, assegurando o cumprimento dos princípios estabelecidos na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, basicamente, o que a Caixa está falando é o seguinte. Nós não concordamos com a decisão do juiz, nós não vazamos dados e nós vamos recorrer dessa decisão. Então, segue ainda na justiça. Muita coisa vai acontecer ainda. Novos desdobramentos, com certeza, vão sair até o final de 2024. Então, qualquer outra informação, quando saírem novidades a respeito desse assunto, eu vou trazer para você, beneficiário, do Auxílio Brasil, o antigo Auxílio Brasil, que hoje é o Bolsa Família. Ao que tudo indica, pessoal, essa indenização vai ser feita. Como a gente viu aí, a decisão da justiça já foi penalizada, a Caixa já seria penalizada. Mas, claro, tem a possibilidade, vai recorrer da decisão e tudo mais. E aí, depois, nós vamos ver como é que vai ficar. A princípio, nesse primeiro momento, a Caixa estaria sendo obrigada a pagar os cidadãos. É como se tivesse já sido culpada. Mas vai recorrer dessa decisão, então, para tentar reverter a situação e não precisar pagar essa indenização. Então, quando a Caixa recorrer, depois que mais informações forem disponibilizadas, depois que a justiça olhar esse caso, depois da Caixa recorrer, e der aí a sentença final, eu vou trazer aqui para você atualizações sobre esse assunto. Então, já se inscreva aqui no canal para não perder essa informação, tá? E agora, nós vamos falar aqui sobre os calendários de novembro e dezembro. Para você que é aposentado, para você que é pensionista. Então, começamos falando sobre uma informação para a INSS. Segunda informação, do Bolsa Família. E agora, terceira informação, voltamos para o INSS. Novos calendários de novembro e dezembro atualizados com novas datas. Como que vai ficar? Como que vai funcionar? Se você é aposentado, pensionista, não está sabendo, clica agora nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela que eu explico tudo para você. E eu mostrei o calendário completo, tanto de novembro quanto de dezembro com as novas datas. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.